Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aqui a computar desativando a memória RAM Plus do seu aparelho, tá? Aquela memória virtual é adicionada a mais no seu aparelho. Bom, para desativando ela, tá? É bem simples. Você vai ver aqui nas suas configurações do seu aparelho, tá? Vai clicar aqui em configurações. Clicando aqui em configurações, você vai tecer até aqui Assistência do aparelho e bateria, tá? Vai estar clicando em cima. Clicando aqui em cima, vai vir aqui em memória. Vai fazer toda uma verificação da sua memória, tá? Você pode estar limpando. E vai vir aqui na última opção. É memória RAM Plus, tá? Vai clicar. Opa! Memória RAM Plus. E você vai selecionar além a quantidade menor que você quer, né? No caso de desativar. Você vai clicar em cima e vai clicar em reiniciar e pronto. Seu telefone vai reiniciar e vai voltar com a memória que você selecionou. Não vou estar reiniciando aqui porque demora um pouco. O reiniciamento do celular, que ele é um pouco lento, tá? Mas basicamente é isso. Você vai clicar aqui e vai clicar em reiniciar agora e pronto. Vai estar já desativando a memória RAM virtual do seu aparelho, tá? RAM RAM Plus. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!